Vamos falar agora de esperança. Um jantar na capital reuniu empresários, celebridades e organizações não governamentais em nome da solidariedade. Pois é, André. O jantar para Minas arrecadou doações para as vítimas da tragédia de Mariana, que completa seis meses hoje. A iniciativa foi da organização Brasil Foundation, em parceria com a Band Minas. Veio a obra, derrubou tudo. Aí ficou tudo perdido, mas não vem. Eu nunca vi o trem desse mal. Foi um filme, cerrou de verdade mesmo. Foi um filme real. Só saí com a roupa do corpo, que eu estava vestido e saí. Perdi tudo. Eu achei que nós tudo ia morrer. Eu nunca vi na minha vida nada parecido. Eu vi carro em cima de casa, eu vi uma casa sendo levada embora, eu vi uma igreja sendo tomada. 5 de novembro de 2015. Mariana e o maior desastre ambiental do país. Nossa equipe foi uma das primeiras a chegar ao local. Essas pessoas perderam as suas casas após o rompimento das barragens. Isso que a gente está vendo aqui já esteve muito pior. Corpo de Bombeiros priorizou as buscas nesta região. Mais de 5 mil moradores perderam tudo na tragédia. 19 pessoas morreram. Sem piedade, a lama destruiu famílias e as histórias delas. Quero meu filho, moça, só o meu filho. É muito triste a gente ter o lugar no time da gente e de repente a questão de seguro de ficar sem ele. Beber e perder tudo que eu tinha, ainda perdi a minha irmã. Qual é o medo da senhora? É de o alimento acabar e a gente passar fome. Muito triste, né? 40 cidades foram atingidas ao longo do Rio Doce até o Espírito Santo. Milhares de pessoas sem água, trabalho e perspectiva. A tragédia de Mariana ainda é muito presente para quem a vivenciou. E em resposta aos danos socioambientais, a Brasil Foundation, instituição que surgiu há mais de 15 anos para mobilizar as pessoas que moram no exterior a contribuir com projetos sociais no Brasil, trouxe pela primeira vez a Belo Horizonte, com apoio da Band Minas, um jantar beneficente, em prol de projetos sociais destinados a ajudar os afetados pela tragédia das barragens de Mariana. E quem precisa dar a volta por cima, recomeçar a vida, reconstruir sonhos, também precisa de solidariedade. E é isso que o Jantar para Minas pretende levar para essas pessoas. Para nós é um marco, a gente já fez eventos em São Paulo, no Rio, em Miami, em Nova Iorque, que é a primeira vez em Minas, e a gente está muito agradecido, estou muito agradecida aos mineiros, muito orgulhosa dos mineiros, fomos muito bem recebidos, muita gente bacana nos ajudou. O Museu Inimar de Paula, que abriga obras do pintor mineiro, foi palco da noite de solidariedade. É uma honra o Museu Inimar de Paula sediar esse primeiro evento dessa grande entidade aqui no nosso Estado de Minas Gerais. A decoração foi pensada com carinho. Pensei em agradar, agradar os olhos, ser um momento bacana, ser um momento onde as pessoas estivessem pensando realmente que chegou o momento de ajudar, de unir forças. Vários parceiros e colaboradores, entre personalidades mineiras, empresários, sociedade e formadores de opinião, participaram do Jantar Especial. É um tempero muito especial para uma noite de solidariedade. Solidariedade ajuda ao próximo, olhar para o próximo, compartilhar o pouco que a gente tem, ou muito, depende de cada um, mas sempre está ajudando. Acho que isso é o futuro, é o que as pessoas têm que olhar e o que as pessoas têm que fazer acima de tudo. Eventos como esse realmente demonstram a solidariedade de todos aí. Essa tragédia de Mariana foi a maior tragédia ambiental da história do país e nós temos que apoiar eles para que eles possam continuar vivendo com dignidade e a cidade voltar à sua rotina. Eu acredito muito nessa obra, eu acho que a causa é super nobre, é o nosso Estado. Eles vieram para a gente ajudar essa tragédia que ocorreu em Mariana. O mineiro é muito generoso e não só pela tragédia em Mariana, o acompanhamento que a Brasil Foundation dá para as instituições, não só financeiro, mas como técnico, é algo que só propicia realmente a evolução na educação do nosso Brasil. Vocês vão ver aqui várias personalidades, políticos, empresários, artistas, plásticos, abraçando a causa do Brasil Foundation com renda destinada às vítimas em Mariana. Desde a tragédia, a Brasil Foundation criou o fundo para Minas. Desde então, quatro projetos sociais já foram beneficiados e agora a expectativa é que possa ajudar outros seis. Um deles é de Mariana. Para a gente que está lá principalmente, é muito bom ver esse tipo de visibilidade e poder estar aqui fazendo parte disso e conseguir agregar cada vez mais valores para a nossa cidade. Ajuda a gente a realmente atingir os objetivos que a gente quer, né? A abranger, a cada vez conquistar mais pessoas no nosso projeto. É muito importante. A reparação, a idenização e a compensação tem que ser feita com a participação dos atingidos de forma autônoma. 13 mil reais, isso aí! Um leilão beneficente durante o jantar também contribuiu para o fundo Minas. É trabalho de formiguinha mesmo, trazendo daqui e dali para, quem sabe, num futuro que não seja tão distante assim, a gente consiga cada pessoa ajudar um pouquinho, né? De alguma forma. A atriz e cantora Mariana Rios, nascida em Terras Mineiras, encerrou a grande noite de solidariedade. A gente está muito satisfeito, tem muita gente bacana fazendo coisas incríveis aqui em Minas. A esperança que cumpriu a vida, seja simplesmente um momento em marcha, e tocando em frente... Olá! Afundar um país, como estamos vendo e testemunhando, é fácil. Fundar, reinaugurar, consertar um país é outra história, bem mais complicada. Complicada, mas não impossível e muito gratificante. É o que provam as ações do Brasil Foundation. Em apenas 15 anos, a Brasil Foundation arrecadou mais de 35 milhões de dólares. Todo o dinheiro foi nobremente investido, tudo em ações sociais, nas áreas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento socioeconômico e direitos humanos. Foram identificados e financiados 440 projetos em 26 estados brasileiros. O mais recente evento da Brasil Foundation aconteceu esta semana em Belo Horizonte. A renda do jantar no Museu de Imar de Paula vai amenizar com ações socioeducativas a maior tragédia ambiental de Minas e do Brasil. Vocês não esqueceram o rompimento da barragem do Uraçamarco, em Mariana, não é mesmo? Muito menos a Brasil Foundation esqueceu. Mais uma vez, socorrendo o Brasil dos mais fracos. Mais uma vez, fazendo o que o governo não faz. Inclusive, com apoio da Bani Minas, por meio do nosso diretor José Saad do Alib, um dos apoiadores do evento. Foi resgatado um homem que ficou perdido por 11 horas em um matagal de Rio Acima, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Ele saiu para procurar uma cachoeira e se perdeu na trilha. O corpo de bombeiros informou que a operação de resgate demorou cerca de 11 horas. O homem foi encontrado e não se feriu. Está aí a selfie que ele tirou para comemorar o resgate e depois ficar perdido procurando uma cachoeira, né, Gisele? Que bom, final feliz, né? Sem ferimentos. É isso aí, está lá. Tirou a selfie com o pessoal lá do corpo de bombeiros. A gente fica por aqui, então. Por hoje é só. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã a gente volta às 10 para 7. Boa noite.